Fala, galera! Hoje eu vou responder uma pergunta sobre Provérbios, capítulo 28. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Hoje eu vou responder a pergunta do nosso inscrito Paulo Vitor. Ele pergunta mais ou menos o seguinte, por que Salomão escreveu aquele último versículo, Provérbios 28, 28? Então, no estudo de Provérbios 28, Paulo perguntou isso. Lembra que o estudo de Provérbios é um estudo onde eu não comento todos os versículos? Então é natural que de vez em quando apareça aqui no canal uma dúvida sobre um texto específico. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, compartilha o nosso estudo de Provérbios com outras pessoas. Galera, muita gente faz esse estudo de Provérbios nos meses com 31 dias, porque daí faz um capítulo por dia. Então, muita gente no dia 1º começa ali o estudo de Provérbios. Infelizmente, muita gente para no meio do caminho. Mas compartilha aí, então, com outras pessoas esse estudo do livro de Provérbios. Não esquece que a gente tem comunidade no Telegram e na Amazon, Amazon.com.br. Você pode comprar o livro Muito Além de um Pai. Bom, vamos lá, então. O que diz Provérbios 28, 28? Vou colocar na tela, vamos dar uma lida. Aqui estou usando a NVI hoje, nova versão internacional, um pouquinho mais simples da gente interpretar. Está escrito assim. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles sucumbem, os justos florescem. É um texto que está bem relacionado com o versículo 12 desse mesmo capítulo. Vamos ler o versículo 12. O versículo 12 está escrito assim. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Beleza. Então, os dois textos estão bem relacionados. Salomão estava falando justamente sobre isso. Sobre como é importante que as pessoas que governam sejam pessoas justas. Que andam conforme os padrões de Deus. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, na minha opinião. Que é de não terceirizar o texto. Ler o texto e terceirizar a responsabilidade para outras pessoas. Como que a gente faz isso? A gente faz isso lendo isso e falando. Olha lá. Também, a pessoa que está no cargo tal de poder no lugar tal é ímpia. Não faz a vontade de Deus. E daí a gente está terceirizando a responsabilidade do texto. Qual que é uma possível interpretação, perdão, uma possível aplicação do texto de maneira mais pessoal? É. Já que quando o justo governa, o povo se alegra, o povo colhe os frutos disso, eu devo tomar muito cuidado com a minha responsabilidade de votar em pessoas que se alinham com a vontade de Deus. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de alusão política. Não estou falando de candidato ABCD, de partido XPTO. Não estou falando de nada disso. Estou falando do texto que está escrito em Provérbios 28, 28 e que está relacionado com Provérbios 28, 12, numa aplicação mais pessoal. Uma segunda aplicação mais pessoal desse texto, e essa talvez seja até mais importante, é aquela onde a gente entende que nós também governamos algumas coisas nas nossas vidas. Vou dar o meu exemplo. Sou casado, tenho dois filhos. Eu tenho uma função de pai dentro da minha casa. Minha esposa tem a função de mãe. Eu governo uma parte das coisas da casa e devo fazer isso com justiça, de acordo com a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque eu também tenho, numa escala muito menor do que a política, eu tenho um certo nível de governo num determinado lugar. Vou dar um outro exemplo. A pessoa é gerente, é diretora, é coordenadora no trabalho dela. Ela tem um certo nível de governo que lhe foi conferida pela autoridade da empresa. Ela deve exercer essa função com justiça, de acordo com os padrões do Senhor, de acordo com o que a palavra nos ensina. Porque, conforme diz o texto, quando o justo triunfa à prosperidade geral. Então, se você quer que, naquela área na qual você governa, que, entre aspas, né, porque pode ser uma questão de chefia, pode ser uma questão da sua casa, pode ser uma série de questões, se você quer que aquela área, que aquele grupo de pessoas, que aquele projeto específico prospere, é necessário que você atue como uma pessoa justa, de acordo com a luz da palavra, de acordo com o padrão do Senhor. Então, veja, esse texto de Provérbios 28 está muito relacionado com Provérbios 28, 12, perdão, de Provérbios 28, 28, está muito relacionado com Provérbios 28, 12, e fala justamente sobre quando o justo, quando aquela pessoa que confia no Senhor, aquela que anda nos caminhos do Senhor, governa, todo o povo prospera, quando é uma pessoa que não é uma pessoa que anda em justiça, o povo todo padece, o povo todo paga por isso. De novo, cuidado para não terceirizar a aplicação prática desse texto, que nós tenhamos esse texto em consideração, relacionando ele com as nossas vidas, com aquilo que nós podemos fazer para que nós nos alinhemos com a palavra. Então, é um texto que fala, sim, sobre a questão do justo governar, talvez possa ser aplicado num âmbito muito maior, num âmbito político, certamente também num âmbito menor. E se você também tem a sua dúvida em relação a algum dos estudos que a gente fez, ou uma dúvida geral da palavra, deixe seu comentário em um dos nossos vídeos, que algumas dessas dúvidas eu respondo lá, outras eu trago aqui para a gente responder. E também, se você tiver uma interpretação diferente desse texto, ou algo a acrescentar, deixe seu comentário aqui. E para fechar esse vídeo, quero agradecer a duas pessoas que têm nos ajudado. A primeira delas é o Gerardo Xavier. Ele comenta quase todos os nossos vídeos, Galento Gerardo. Obrigado pela sua contribuição, está sempre comentando nos vídeos, é muito legal poder ler os seus comentários. E também o Marcos Roberto, ele nos ajudou de uma maneira diferenciada recentemente. Então, Marcos, obrigado pelo seu apoio. Deus abençoe a vida de vocês dois. E é isso, galera. Obrigado por assistir esse vídeo. Se tiver dúvida, deixa aqui no seu comentário. Deus abençoe a sua vida. Paz.